site simula a nota do corpo do CISU ferramenta é uma parceria do guia do estudante com a empresa evolucional pronto você escolhe aqui entrar no site mapa do CISU e depois escolhe o curso vamos escolher um aqui ciências agrárias aqui você preenche as notas que você recebeu e escolhe a melhor condição que você tá é se você é indígena pronto por aí também não passa em nenhum discurso é normal não é muito triste eu tô muito triste eu passei nenhum curso daí e o curso maluco poxa temer que você bota para torar mesmo no tempo de Dilma não era assim não eu amo Dilma o próximo minha querida Dilma gestão biológicas também não passa o próximo naturismo da matéria-a-a-tica mostra-me também não passa pronto ótimo